Fala minha galera do Brasil, estamos começando mais um Café da Tarde, eu sou o Ricardo Augusto e hoje a minha convidada especial é Angela Xavier, ela é naturopata. Seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui. É, eu estava dando uma analisada no seu perfil no Instagram, vendo também no YouTube, você já apareceu de várias lives por aí, né? Já fez com o Ronaldo Zancan, com a Leda. Com a Leda, CNN, vários aí já. Agora Angela, a sua formação é farmacêutica e bioquímica, você também é pós-graduada em nutrição e terapeuta naturalista há mais de 27 anos. Isso, sem contar que a minha pós-graduação também foi voltada para alimentação saudável. Alimentação saudável. Hoje em dia o público está abrindo mais a mente, através desses podcasts aqui do nosso e vários outros, né? Sim, acho que a internet ajudou muito, né? Poder pesquisar e buscar conhecimento sobre, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. Então agora eles estão perecendo, acho que é por excesso. É verdade. É muita gente falando, muitas vozes. Hoje tem que filtrar, né? Muitas vozes, exatamente, tem que filtrar. E tem que pender um pouco para a lógica e tem que ser um pouco intuitivo também, né? Eu sou muito da razão. Sou muito da razão. Quando eu apresento alguma coisa, eu busco apelar pela razão da pessoa. Porque se ela tem uma compreensão racional, ela vai entender e vai ser incentivada a fazer. Porque ela entendeu o bem que faz ou o mal que faz, aí ela vai, 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 ela vai pegar. Eu digo, vai cair a ficha, vai cair a ficha, né? E ela vai ver que, né? Tem lógico, tem lógico, é. Tem a ver com o funcionamento do organismo, né? Tem a ver com a fisiologia, tem a ver com as leis naturais do nosso corpo. Então a pessoa entende e fala, é, realmente, é isso mesmo. Sim, agora, ali, sua formação farmacêutica, né? Você formou em farmacêutica e você foi na medicina tradicional. É por aí mesmo? É, a formação acadêmica totalmente voltada para a drogaria, né? Para assistência à farmácia e bioquímica para análises clínicas mesmo, para laboratório. Mas a minha intenção infantil, eu digo assim, infantil, era de que eu queria ser um, acho que uma cientista, alguém que pudesse colaborar com o ser humano, sabe? Descobrir uma fórmula mágica, não sei. Aí eu fiz o meu primeiro vestibular para a medicina, mas no segundo vestibular, eu não passei no primeiro. No primeiro, no segundo vestibular, eu fui fortemente, assim, eu não falo intuição, eu falo que foi uma coisa de Deus. Foi uma iluminação, digamos. Foi de Deus, isso, uma iluminação do espírito. E aí eu não quis, não é medicina, não é medicina, o que é então, o que é, como é que eu vou ajudar a humanidade, que curso eu vou fazer? Aí eu achei que bioquímica fosse o ideal, mas como bioquímica é um curso que você faz após o curso de farmácia, como se farmácia fosse um pré-requisito para bioquímica, aí eu fiz farmácia, daí fiz farmácia, formei em farmácia, e aí eu fiquei com dois diplomas, né? Aí eu fui para bioquímica achando que por ali eu ia me enveredar pelo lado da pesquisa, para ajudar a humanidade com alguma coisa, né? Exatamente. Mas aí eram duas profissões diferentes, trabalhei nas duas, e quando eu estava seis anos na mesma farmácia, e programando para comprar uma farmácia também, que seria a segunda que a gente teria, eu fui, aí o rapaz da farmácia que eu atendia, eu já tinha seis anos que eu estava lá com ele, um dia eu cheguei lá e ele, ó, estou vendendo a farmácia, eu falei, nossa, eu estou atrás de uma, eu tinha até quase comprado uma, não tinha dado certo, eu falei, ai, porque não era essa, era, continuei orando, e aí eu falei, ai, eu tenho interesse sim, foi, então tá, então decide logo que tem mais gente interessada, falei, não, eu posso te responder amanhã? Se era uma terça-feira, eu iria responder na quarta à noite. Não, pode, tudo bem, não tem nada não. Aí quando foi na quarta, que era o dia de eu responder para ele, eu peguei um livro, e quando eu abri o livro, estava escrito lá, as drogas nunca curam, é para ensinar que o poder de cura está na natureza. Foi a chave. Aí eu fechei o livro, briguei um pouco com Deus, falei, para que o senhor deixou eu fazer farmácia e tal, para agora eu ter que virar as costas para tudo isso e aprender, né, o natural para poder. E aí eu, como eu sou muito determinada, né, e eu vi que tinha a mão de Deus naquilo, aí eu abandonei, eu abandonei a farmácia e fui em busca do conhecimento do natural. E aí as coisas foram acontecendo, um programa de rádio pelo meio do caminho, que eu também fiquei brava com Deus, porque a gente tinha tentado um programa anterior e não tinha dado certo, o cara tinha cobrado muito caro. E dois anos depois aparece um programa de saúde, inclusive de saúde, um casal lá com um programa montadinho. E eu sei que com três entrevistas que eu fiz para eles, eles já ofereceram o programa para mim. Você quer o programa? Aí eu falei, ai, meu pai, mais uma, né, o que Deus está aprontando dessa vez? E está te preparando. Estava me preparando, exatamente. Eu não gostava de ouvir a minha voz gravada, né, até que comentei ali na hora em pensamento, falei, senhor, mas eu com essa voz de tacuara rachada? Então, o senhor tem certeza. Aí, peguei, aceitei o programa e eu acho que o programa ficou uns quatro anos. Agora, pegando essa questão do programa, como é que era esse programa? Era um programa de rádio que você tinha e você fazia a parte da saúde? Você falava sobre saúde? Era 15 minutinhos, dizem que era um horário nobre, acho que era 15 para meio-dia, me parece, que o programa ia ao ar. E aí a gente falava de saúde mesmo, mas assim, no natural também. O título do programa era Viva com Saúde. Inclusive é o nome do seu. É um dos cursos meus, um dos cursos meus, Viva com Saúde. Viva com Saúde, é, eu vi isso lá mesmo. E aí foi um aprendizado, realmente, porque eu já estava começando, fui para São Paulo, fiz um curso lá de naturopatia, geoterapia, massagem, e voltei empolgada querendo uma clínica, né? Uma clínica que não aconteceu até hoje, creio que não vai acontecer. Porque o que Deus estava determinando era outra coisa, né? Isso foi para mim, me inteirando do assunto, né? Aprendendo. E o programa ajudou bastante, porque daí eu tinha que preparar, né? Os temas e tal. Lancei um curso como deixar de fumar e foi o maior sucesso de audiência. Em uma semana, 200 pessoas fizeram a inscrição. Falando, 200 pessoas, em uma semana. E foi o primeiro curso seu. E você vai falar dele. Agora, falando em parar de fumar, vou pegar um gancho já com você aí. Existe uma técnica que ajuda as pessoas a pararem de fumar? Existe. E qual seria essa técnica? É, assim, a gente tem um programa de 5 dias, eu até pretendo montar um com 7 dias, né? 7 dias para parar de fumar. A base para mim, o segredo, está em você desintoxicar seu organismo. Porque um corpo intoxicado, ele acaba pedindo mais toxinas. Sim. E como o cigarro é muita, né? Tem 5 mil substâncias tóxicas, mais ou menos, ou mais. E aí, o corpo abarrotado de toxina, ele não consegue se libertar. Mas aí, quando você parte para uma alimentação saudável, né? Muito líquido, exercício físico, né? Algumas terapias naturais. À medida que você vai desintoxicando, essa vontade de fumar, ela vai diminuindo. E existe algum chá que a pessoa toma também para ajudar a desintoxicar, para que a vontade de fumar diminua? Sim, sempre. Sempre existe chá, sucos, bochecho, gargarejo com prata, nitrato de prata, por exemplo. Nitrato de prata? Nitrato de prata. E isso aí ajuda a pessoa a diminuir a vontade de fumar? Ajuda a deixar, alguns relatam que deixam um gosto ruim na boca na hora que vai fumar. O gosto do cigarro está ruim. E compra, compra. Outros falam que está ruim, outros preferem até parar de fumar para não usar o produto, porque ele é muito destringente, aí quando junta... Ah, não, eu falo, eu estranhei que é melhor. É, quando põe na boca, junta tudo ali, assim, aí eu vou parar de fumar para não pôr isso na boca mais. E esse nitrato de prata, compra? Como é que funciona isso aí? Olha, faz muito tempo que eu não faço cursos, antigamente achava na farmácia. Mas era um produto muito caro. Depois a gente viu, fizemos um teste com o sulfato de zinco. Sulfato de zinco. De zinco, acho que é de zinco. Sulfato de zinco. Que você encontra em lojas de pecuária. Sim. Acho que eles usam para... No solo, né? Para corrigir o solo. Com certeza, pessoal, geralmente é para poder adubar, né? Isso, aí ele tem aquela mesma distringência quando a pessoa faz o bochecho. E pode auxiliar. Mas muito diluído, sim. Ajuda também a deixar um gosto ruim. Pelo menos um gosto ruim na boca, com certeza. Aí a pessoa com medo do gosto ruim e fala, não, eu vou parar de fumar loco. É, eu vou parar, vou parar. Eles têm que dar meu trabalho demais. Pois é, mas é legal. E aí você entra na naturopatia e aí você começa a estudar todos os produtos naturais e frutas e verduras para auxiliar na vida das pessoas. Isso, alimentação, com o curso de... com a pós-graduação em nutrição, eu fiz a minha monografia em cima do vegetarianismo, né? Para conhecer um estilo de vida saudável, né? Porque até então o vegetarianismo é o estilo de vida mais saudável que tem, né? E enfiei a cara nos livros também. Fui muito, muito autodidata também para buscar a respeito da combinação alimentar, que é coisa muito, muito nova aí, né? As pessoas quase não vê necessidade de combinar os alimentos. Então aí eu parti e fui me especializando. E também eu atendia consultorias, né? Que daí eu montei uma loja de produtos naturais, um consultóriozinho. Tinha cozinha também experimental. Fiquei 13 anos com a loja. Os seis últimos anos tinha restaurante natural também, um restaurante educativo. E aí eu atendi as pessoas e corrigi a alimentação delas. Esse era o tratamento básico. 80% dos problemas de saúde eram corrigidos com a mudança dos hábitos. E eu prescrevia também os produtos naturais, né? A base de plantas. Remédios à base de plantas, né? De chás, de suplementos de oligoelementos, né? Que são as vitaminas, os minerais em formulação bem pequena, sublingual. E aí foi dando certo, porque as pessoas saravam, sabe? Era caso de câncer, era úlcera, era úlceras varicosas, era úlcera no estômago, câncer de intestino. Muitas, muitas doenças assim, muitas curas, muitas pessoas. E aí quando eu conheci o mundo online, eu falei, não, tem que expandir isso, né? Tem que levar isso ao conhecimento de mais pessoas. Fazer o que você falou, né? No começo, porque a gente tem que encontrar o nosso lugar no universo, né? Que nós temos que... E a gente não consegue fugir da finalidade de vida da gente. É uma coisa impressionante. Você falou de úlcera aí, tem alguma coisa básica que a pessoa pode fazer, quem tá sofrendo de úlcera, pra poder melhorar? A úlcera gástrica ou a varicosa? Porque a úlcera... Explica quais são as duas e alguma coisa que auxilia nas duas, que tem alguma que trata mesmo. Sim, a úlcera varicosa são aquelas feridas que dão, né? Que dão nas pernas, na perna das pessoas, rebenta ali um vaso e vai, né? Se estendendo aquela ferida. Essa, eu tenho alguns vídeos no canal que a gente fala sobre o uso da argila. Argila? Argila. Tem as cores da argila também, né? É uma coisa bem louca, que as pessoas chegam com aquela ferida lá e já aconteceu de feridas. Melhora com argila, a úlcera varicose. E como é que funciona pra passar argila nesse lugar? É, encher um buraco de terra mesmo e... E compra essa argila? De barro? Sim, tem nas lojas de produtos naturais. Tem a vermelha, tem a amarela? Tem, é. Geralmente eu uso a preta ou a verde com carvão. O carvão também ajuda a ativar mais ainda o poder... O carvão ativado. É, o carvão ativado, ele ajuda a limpar a ferida. Com a aplicação a ferida já fica rosadinha, sabe? Você já vê que os tecidos vão ficando limpinhos. E aí a ferida vai, ela vai curando de dentro pra fora. Eu já tratei pessoas com ferida de escara que cabia a minha mão dentro, meu punho dentro. Com esse material? Com a argila e o carvão ativado? Sim. Alimentação a gente sempre mexe, né? Também, porque tem que curar de dentro pra fora. Um sangue sujo também não colabora muito, né? Sim. Mas coloca argila, trata de dentro pra fora e argila ali no buraco. E ela vai fechando, vai fechando assim, nem cicatriz no fio. Olha que informação bacana, hein? É incrível, é incrível. Quantas pessoas sabem disso, né? E por mais que hoje em dia nós estamos falando muito, nós, eu digo, eu fazendo parte desse movimento, né? Trazendo pessoas que falam muito da cura pela natureza, mas ainda falta muito, né? Muitas pessoas não têm, assim, acesso àquela informação concreta, né? Irreal, né? É muito, porque quando muitas pessoas entram aí no Instagram, ou mesmo lá no canal, né? Ai, fulano tem uma ferida, o que é que eu posso fazer, né? Então sempre tem muitos casos ainda, infelizmente. Mas, assim, eu fico feliz porque desde há muito tempo eu já ajudo, né? Porque já teve casos de indicação de amputação. Eu cuidei de dois casos de indicação de amputação. Da mesma doença? Da ferida na perna. Na perna. É. Dois casos que ia amputar e não foi necessário. Não precisou? Não precisou. E a úlcera? Não precisou. E a úlcera gástrica, a úlcera gástrica, ou duodenal, né? É aquela que forma ali na mucosa do estômago, né? Ou do duodeno. E por causa de maus hábitos, né? Alimentação errada, forma errada de se alimentar. Porque não é só o que você come. A forma como você come também vai influenciar. Quantas refeições você faz por dia, tudo isso vai influenciar na recuperação. Hoje mesmo eu vim cedo, atendi uma pessoa que está com gastrite erosiva e tal. Mas a alimentação estava tudo errado. Só fast food. Estava tudo errado. Então, o que come, a forma como come. E a gente encontra também pessoas que... Ah, mas doutora, o que está acontecendo? Eu como só alimento saudável. Nesse curso que a gente estava lá em São Paulo, nesse detox. Tinha pessoas lá que falaram, nossa, até que a gente... Ela falou para o esposo, falou assim, até que a gente come muita coisa saudável. Mas a gente está comendo tudo errado. Então, o jeito de comer também... Tem a maneira certa de comer, né? Tem, tem a maneira certa. O que a gente come e bebe, tem que respeitar as leis naturais do corpo. E tem um... Você falou de gastrite também. A gente sempre, quando fala de gastrite, a gente remete lá ao limão. Então, tem gente que fala assim, não, o limão é bom para ajudar na cura da gastrite, azia. E as pessoas falam, mas como é que eu vou tomar limão? Se limão é ácido, como é que ele vai? Como é que fica isso aí? Você que é especialista. Então, existe muita contradição nisso daí, né? Porque a medicina comum tira tudo que é ácido, né? Abacaxi, laranja, limão, tira tudo. E algumas outras frutas também, doces, também acaba tirando. Mas só que não resolve. A úlcera está ali, está tomando remédio, está tomando remédio. Eu me lembro de um caso que eu peguei, que o rapaz estava com duas úlceras no estômago, uma esofagite grave e precisava perder peso. E ele estava dois anos tratando isso na medicina comum. Dois anos e as úlceras estavam lá. A foto das bichonas lá no estômago dele. E aí o médico falou, olha, eu não sei mais o que fazer. Baixa peso aí, pelo menos uns 10 quilos e vamos fazer uma cirurgia e tal. Aí eu acho que o irmão dele me conhecia, levou ele lá pra gente. E aí mudamos os hábitos dele, passamos um tratamento natural pra ele. Um mês e 10 dias mais ou menos, ele estava com as duas úlceras fechadas. E o que você usou com ele? A alimentação é a base. Mudar a alimentação, né? Então a gente está falando disso, né? Que a forma de comer estava errada. Aí ele tirou esses alimentos, né? Aí quando ele voltou pra mim, aí eu falei, vai voltar. Né? Laranja, abacaxi, água com limão de manhã em jejum. Nossa, o médico tirou tudo isso e tal. E tinha tirado melancia também, parece. Aí quando eu falei que ia voltar com tudo, ele, melancia também. Aí eu falei, melancia também. Nossa, eu amo melancia. Então quer dizer, não era não comer isso. Na verdade, o que precisava ser tirado, não, geralmente eles não mexem. Que é leite e derivados, açúcar, produtos refinados. Então essas coisas, fermenta, forma gás, aumenta a acidez do estômago. E é a própria acidez do estômago que vai formando essas úlceras. E também o comer nos horários irregulares, de forma irregular. A medicina comum fala pra comer de 3 em 3 horas. Os nutricionistas comuns. Comigo lá são 5 horas de intervalo. Não pode comer de 3 em 3 horas? Não. E por que não pode comer de 3 em 3 horas? E por que de 5 horas de intervalo é o melhor? Porque o nosso metabolismo, 3 horas, ele ocupa com o metabolismo. Com o processo digestivo em si, 2 horas é meio que pra fazer uma faxina, pra deixar o aparelho digestório pronto pra próxima etapa. Se comer a cada 3 horas, não dá tempo da faxina. Aí acontece de um alimento fresco encontrar restos de alimentos no estômago. Que não deu tempo de sair, de ficar limpinho. E aí o organismo é assim. Você comeu. Ainda tá lá em processo digestivo. Aí você pega e come outra coisa. Paralisa a digestão daquilo que tá ali fazendo a digestão. E começa a digerir aquele alimento que chegou por último. Aquele lá que tá parado vai fermentar, vai produzir gases, vai produzir álcool. E o álcool vai levar o organismo a produzir colesterol. E o colesterol, por sua vez, também tem seu caminho que é resultados assim, né? Desastrosos, como arteriosclerose, né? Sim. Gordura no fígado e tudo por conta de quê? Da alimentação que ficou fermentando no estômago. Então, má digestão, atrasa a digestão, sempre vai levar a fermentação, formação de gás, dor de cabeça. Tanto que 90% das dores de cabeça, elas acontecem por causa do estômago. Por causa do estômago sujo, que não dá tempo dele se recuperar. Pra você ter uma ideia, dá pra se abrir um estômago, dá pra encontrar comida de 25 dias dentro dele. Puxa vida. Isso porque não dá espaço. Não dá espaço. E se uma pessoa que tá comendo de 5 em 5 horas, normal aí, o estômago, quando abrir, não vai ter esse tanto de comida lá com esse estômago. Não, não vai estar. E aí, o estômago... E para as pessoas que estão hoje, de um modo geral, a maioria tá assim, né? A maioria tá seguindo errado. Se alimentando errado. Se alimentando errado. Mas também os problemas de saúde só tá aí, só aumentam, né? Então, úlcera, gastrite, refluxo, azia, má digestão. E as consequências dessa má digestão vai espalhar por todo o corpo. Então, a mucosa... Vamos citar o exemplo do pâncreas, por exemplo, né? Geralmente, eles fazem... Fala que o diabético, ele tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão ele vai ter hipoglicemia, não sei o quê. Tá. Mas se o órgão tá doente, se ele tá cansado de trabalhar, você coloca ele pra trabalhar mais ainda, é claro que ele vai se cansar mais, vai trabalhar mais devagar, vai chegar um momento, ah, não, chega, não dou conta de trabalhar mais. Daí, para, né? O processo digestivo, e aí ele vai ter problema, vai diminuir a produção de insulina, das enzimas dele, né? Das enzimas pancreáticas e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Pôr o órgão pra descansar. Qual é a máquina que você liga? Liga um liquidificador, deixa ele trabalhando o dia inteirinho. Vai queimar. Ele vai queimar, o motor não vai aguentar. A mesma coisa o nosso organismo. Se não der um tempo pra ele trabalhar, se refazer, pra ele começar uma nova etapa, ele vai fundir também. Vai fundir o motor. Vai fundir o motor. Nessa pegada aí de gastrite, de úlcera e de azia, tem também a questão da H. pylori. Como é que funciona? A H. pylori, a pessoa adquire a H. pylori, todo mundo já tem a H. pylori, ela se desenvolve. Como é que funciona pra H. pylori se desenvolver? Existe também um tratamento natural pra H. pylori? Claro que sim. A H. pylori, geralmente, todo mundo se contamina com ela aí nos alimentos. Isso é normal. A questão é, se ela gostar do ambiente. Ela vai gostar de um ambiente desse jeito, fermentado. Cheio de açúcar, cheio de álcool, cheio de fermentação. A fermentação, ela já é um processo que gera a produção de bactérias. E a bactéria vai gostar daquilo dali e vai se desenvolver, vai reproduzir. E vai causar os problemas próprios. Inflamações e tal, na parede do estômago e tal. Então, o que eu falo com meus clientes? Essa pessoa que eu atendi hoje mesmo está com H. pylori positivo. Eu falo pra ela. Ela falou, o que eu vou fazer pra matar a H. pylori? Eu falei, você não precisa fazer nada. Você vai deixar o ambiente ruim pra ela. Ela não tem que ficar aí. O limão também ajuda, não? Ajuda porque ele ajuda a cicatrizar a mucosa que está ferida. A vitamina C vai ajudar. Vai melhorar o pH. Vai baixar o... Vai baixar, não. Vai deixar o pH mais alcalino. Porque a gente começou a conversar disso por causa do limão, né? Sim. O limão, ele é... Os alimentos cítricos. Eles são ácidos na sua classificação. Porém, eles são alcalinizantes quando em contato com o nosso organismo. Eles não mudam de natureza, não. Eles continuam ácidos. Mas, olha, o estômago é ácido. Certo? Tem um ácido clorídico. Esse ácido clorídico é um ácido forte. Tanto que ele existe pra desmanchar a carne, né? As ligações peptídicas ali dos aminoácidos pra desfazer a carne, pra o organismo absorver os aminoácidos. Nesse caso, esse ácido, ele não pode ser produzido em excesso. Em excesso, ele começa a digerir a própria parede do estômago, que são as feridinhas da úlcera ou da gastrite. Sim. Quando você usa uma coisa ácida, quando você coloca o limão na boca... Aliás, não precisa nem pôr na boca. Você corta o limão aqui. Você imagina espremer no limão. Só de você imaginar... Já na salivada, né? Já aumenta a saliva. A saliva é alcalina. E ao mesmo tempo, o cérebro já comanda o estômago, pro estômago não produzir mais ácido. Você tá brincando. É, e é o pH do... é o acidez do estômago que acaba deixando o pH do sangue mais ácido. Então, o limão é alcalinizante, o abacaxi é alcalinizante. Por esses dois motivos. Primeiro, porque já começa a produzir algo alcalino aqui. Na boca. E o cérebro também passa o comando. Já comando. Falou, tá entrando ácido, para de produzir. Não precisa mais ácido estômago, acalma aí. Então, resumindo, o limão realmente é muito benéfico. É bom. Todas as frutas, todas são... devem fazer parte do cardápio. Inclusive, as ácidas doces, todas elas devem fazer parte do cardápio. Muito bem. Uma dúvida também, Ângela, das pessoas é o seguinte. Às vezes a pessoa fala, olha, tem que tirar o glúten, tem que tirar pão, tem que tirar queijo, que não vão entrar nesse negócio também, tem que tirar esse... Aí eles falam assim, puxa, mas o que eu vou comer no café da manhã? Não tem essa dúvida, Eropovo? Tem. E você tem algum café da manhã que você pode dizer que é de uma maneira natural e de fácil acesso, que todas as pessoas podem fazer? Porque as pessoas pensam que comer bem é caro. Isso é verdade? Não, isso é um tremendo mito. Porque o que se tem de mais barato, pelo menos no nosso país, são frutas e verduras. Você acha de promoção em todos os supermercados, você acha maçã de promoção, várias coisas na promoção, ainda se compra barato. Se planta, dá que é um horror, né? Produz que é... Então, por vários aspectos, eu considero um mito. Agora, você disse, ah, o povo diz que é caro, ah, o que eu vou comer então, né? Sim. Aí eu lembro sempre da menina que cuidava da parte do programa da rádio, e ela um dia falou assim, nossa, afinal de contas, o que você come? Sim. Eu falei assim, o que eu como? Eu como muito mais do que você come, eu como muito mais variedade do que você come. Quer um exemplo? O que você comeu hoje no café da manhã? Aí eu falei, ah, eu comi um pãozinho de padaria com a tradicional margarina, né? E uma xicrinha de café. Beleza. Falei, então agora eu vou falar pra você o que eu comi. Eu comi uma banana, uma fatia de mamão e meia maçã. Aham, depois que eu comi essas frutas, eu comi uma boa porção de um cuscuz. Nossa, você comeu tudo isso? Falei, aham, e ainda no cuscuz tinha frutas em pastas, tinha castanha. Nossa, falei, pois é, não falei pra você que eu comia muito mais que você? Então a questão é que as pessoas pensam assim, ah, tirou a carne, tirou tudo, o que eu vou comer agora? Tirou leite, tirou isso, tirou aquilo, o que eu vou comer agora? Mas acontece, é porque fica, né, bitolado naquela rotina de pão com manteiga e café, né? Ou chá, ou suco, ou leite, fica naquela... Mas quando você, essas coisas não fazem mais parte do seu cardápio, do seu dia a dia, o seu horizonte abre, né? Por exemplo, tirou o pão, tá? O glúten tá dando problema e tal, tirou o pão. Eu, por exemplo, não como pão. Integral, eu também evito o glúten já. Mas o que sobra? Olha, depois de comer essas frutas, né, como exemplo do café da manhã já, você tem de opção de cereal, um mingau de aveia, você pode preparar com leite vegetal, você tem o cuscuz, você tem, pode pegar o arroz integral, bem cozidinho, coloca um leite vegetal, vira arroz doce, pode pegar o milho e fazer uma canjicada, também é cereal, você pode fazer com milho seco, você pode fazer com milho verde, você pode fazer tapioca, você pode fazer um pãozinho de quê? De quê? De batata, de caradinha, menos de queijo. Certo. Então, assim, tem muita coisa. O queijo não. Ah, o pão de quê? O pão de quê pode, porque se tirar o quê? Se tirar o queijo, fica o quê? O quê pode ser batata, pode ser cará, pode ser inhame, pode ser mandioca, você pode colocar uma raiz no lugar do queijo. E pegando esse mundo aí, nós estamos falando agora dessa questão do queijo, que ele vem do leite, tem a lactose, a questão da lactase, que não quebra lactose, mas me parece que o leite não é bem só esse problema, porque tem a questão da proteína, né? Vamos falar um pouco do leite. O leite realmente é prejudicial, Ângela? É, ele é prejudicial. Para mim, todos os adultos, todos os seres humanos que pararam de mamar na mãezinha dele, tem intolerância à caseína e alergia à lactose. A intolerância é a caseína. E as pessoas que tomam essa caseína, quais são os malefícios que eles podem ter? Que usam, né? A caseína é a proteína do leite e a lactose é o açúcar, né? Sim. É, uma pesquisa bem recente, agora, de um livro chinês que eu ganhei há pouco tempo, uma pesquisa, aqui é de 2017, essas pesquisas. Sim. Eles pegaram um grupo de jovens, de adolescentes, de juvenil, com diabetes tipo 1, que é autoimune. Sim. Um diabetes que o próprio organismo, sistema imune, destrói as células do pâncreas, né? Que produzem insulina. E aí, eles foram tirando o leite da dieta deles. E aí, à medida que eles tiravam o leite, eles diminuíam a insulina. Foram diminuindo. Quando passou um período sem leite, eles também não estavam mais usando insulina. Peraí, então, pelo que você está me dizendo aí, o processo de tirar o leite foi capaz de curar diabetes tipo 1? É, aí, eles foram pesquisar, foram ver o que estava acontecendo. A caseína, ela é uma cadeia de aminoácidos, né? Uma proteína, uma proteína completa, né? Certo. Tem ali os aminoácidos bem grudadinhos, de vez em quando eu esbarro aqui. É como se fosse a parede aqui com os tijolos. Certo. Estão grudadinhos um no outro, né? Com a massa entre eles e tal. Essa massa entre eles é a ligação peptídica. Então, essa ligação, ela precisa ser quebrada. O ácido do estômago ajuda nesse processo de quebrar essas ligações. Aí, o que que eles viram no diabetes tipo 1? Que ficavam tijolinhos da caseína grudados um no outro ainda. Aminoácidos que o organismo não conseguia quebrar. E aí, o organismo começava a ativar o sistema imunológico. contra aquilo. Que ele não reconhecia. O que que é isso? Isso é... É tijolo? O que que é isso, né? Sim. É aminoácido, não é? Que aminoácido é esse? Não dá pra reconhecer. Um aminoácido separado sozinho, tudo bem. O corpo sabe quem é. Mas grudado, ele não sabia. Então, começava reações alérgicas por conta dessas ligações que não aconteceu, que não rompiam. Então, esse é um dos problemas do leite. A caseína, uma proteína que o nosso corpo não consegue quebrar como deveria. E a lactose é porque quando nós deixamos de mamar, tudo no nosso organismo é regido por genes, né? Genes. O gen para a produção de lactase, que é a enzima, ele é desativado depois que a gente para de mamar. Ele não é ativado mais. Então, ninguém produz lactase. Aí, se não tem enzima, quem vai quebrar o açúcar? Quem vai quebrar a lactose? Não quebra. Esses resíduos que não foram quebrados, não foram digeridos, não teve enzima para agir sobre eles, eles ficam como resíduos tóxicos. Que fica lá, sujeira, fica lá. E o cálcio do leite? O cálcio do leite, a própria absorção dele é ruim por causa da proteína. Porque proteína deixa o ambiente ácido, deixa o ambiente mais ácido ainda, o pH mais ácido ainda. E aí fica mais fácil do organismo perder cálcio. Rouba cálcio, porque tem que formar o carbonato de cálcio para subir o pH. Então, está muito ácido, o organismo vai acionar a retirada de cálcio ou dos alimentos ou dos ossos para formar o carbonato de cálcio, para poder elevar o pH para próximo de 7. Então, a proteína, ela deixa esse pH muito ácido, toda hora tem que ficar solicitando. Isso vale para qualquer proteína animal, porque ela sempre vai deixar o estômago mais ácido, né? E o pH mais ácido vai roubar cálcio do organismo ou dos alimentos. Então, quer dizer, o cálcio do leite é um cálcio de péssima absorção, por causa da própria proteína, que também já não é bem metabolizada e deixa o pH ácido. Então, não é esse o caso. A outra questão é muito fácil de ver. E aí, que eu te levo para a questão da razão. A vaca bebe leite, come queijo, come carne, nada disso. Ela tira todo o cálcio que ela tem para os ossos dela e para as funções da vida dela, ela tira de um único alimento, que é o capim. Que é o capim. Que é o capim. Todo verde escuro vai ter cálcio suficiente para o nosso organismo. Então, maravilha. Então, a galera que está achando que tem cálcio de leite aí, esquece. Vamos lá para a couve, vamos para a face. Exatamente. Uma folha verde escura, o nosso corpo consegue absorver 106% do cálcio dessa folha. Enquanto que o cálcio do leite é só 20%. Tem alguma folha dessas folhagens que tem mais cálcio? Quanto mais escura, mais cálcio. Agora, para melhorar a absorção, vitamina C junto. Vitamina C. Vitamina C. Mas a própria folha também já tem vitamina C. Mas botar um limãozinho ali para temperar também vai ajudar. Ou seja, a galera que colocava limão na salada no passado já estava fazendo certo, né? Nas folhas está fazendo certo. Nas folhas. Só não no tomate. Não pode? Não, no tomate não. Me explica isso aí então, gente. Acabei de botar limão no tomate hoje. O vinagrete, o famoso vinagrete com limão. Por que não pode colocar limão no tomate? Ele é ácido e o limão também é ácido. E eles acabam combinando, formando um terceiro ácido que é tóxico para o nosso fígado. Tem nome esse ácido? Não. É um terceiro ácido? Não que eu saiba ninguém. É. As duas acidez acabam somando... Um terceiro ácido que não é bom. É, que é tóxico para o fígado. Então não pode colocar limão no tomate. Não deve. Não combina. E o tal do óleo de rícino? Que o pessoal fala tão bem desse óleo de rícino. Para que esse óleo é bom mesmo? Quais são as vantagens dele? Então, ele tem... Ele tem várias funções, né? Pode ser uso externo, né? Cabelo, ajudar a quebrar... Crescer o cabelo. Curar algumas... Por algum problema que tem no cabelo, né? No couro cabeludo. Eu me lembrei agora o que a minha mãe, ela fazia. Quando a gente era pequeno, a gente apanhava mamona, né? Para a minha mãe fazer o óleo de rícino. Que é extraído da mamona, né? Você está brincando. É extraído da mamona? É extraído da mamona. E tem um jeito de fazer isso? Tem. Minha mãe tinha todo o esquema lá. Botava aquilo lá para... Sei lá, para ferver lá e extrair o óleo. Hoje compra, né? Sim, hoje encontra para comprar. Não é muito fácil de encontrar, não. Óleo bem purinho, né? O povo mistura muito, extrai, mas mistura muito, né? Mas na forma de óleo... É, tem empresas aí sérias que faz, né? Sempre tem, né? Sempre tem empresas sérias. Tem um pessoal que faz pela metade, mas tem a galera que trabalha sério. E problemas, problema renal, só que tem que usar com moderação também, né? Muito azeite, muito óleo, é prejudicial também. Aliás, tudo muito exagero é prejudicial, né? Mas problemas respiratórios, né? Esses problemas respiratórios de criança, bronquite e tal. Uma gotinha ali, né? Para tomar. E para o cabelo? Para o cabelo faz como? Pode passar? Passa ele no cabelo e bota? Pode, pode aplicar. Pode aplicar no couro cabeludo. Se o problema está no couro cabeludo, aplica, massageia bem. E pode dormir, né? Como se fosse um banho de óleo no cabelo também, né? Para os fios também é bom. E aquele posto que você fez lá da jaca, como é que é? Que a jaca traz a sensação de saciedade? Como é que é isso aí? A jaca é uma fruta doce, né? Que pode ser usada também no café da manhã. Até hoje, quando eu estava vindo para cá, meu sobrinho. Quer que eu leve o jaca aí para você, comer no café da manhã? Eu já estava chegando aqui em Goiânia. Eu falei, ô, que pena, né? Então, é uma fruta que é rica em carboidrato, né? Toda fruta que é doce, né? Doçura é carboidrato. E como ela é rica em fibra, muita fibra. E o carboidrato também junto com a fibra. Porque o problema do carboidrato, porque é tal da história do low carb e tal. E comida sem carboidrato, eu não sou a favor da retirada do carboidrato, não. Por quê? Porque o carboidrato, na íntegra, um carboidrato integral, ele está composto de vitaminas, de minerais e de fibras. Então, isso são coisas que o nosso corpo precisa. Vai transformar em energia? Vai. Mas é uma energia que você consegue, você vai gastar essa energia. E depois isso é liberado gradativamente no sangue. É a fibra que faz isso. Então, quando o carboidrato é refinado, ele já não tem mais fibra, ele não tem vitaminas, ele não tem minerais. Para você ter uma ideia, o arroz branco, nós conseguimos absorver 10% da proteína dele. Do integral, vamos para o cálcio que a gente estava falando no cálcio aqui. A gente consegue absorver 22% mais ou menos do cálcio do leite. Do arroz integral já é 50%. Proteína, 7% do arroz branco a gente consegue absorver. Do integral é 107. 100 a mais? 100 a mais de absorção. O complexo B é 9, a gente absorve 9 no branco. No integral, absorve 260. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, essa história do arroz integral e o arroz que não é integral, o integral realmente é melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. E pegando essa questão do carboidrato que você falou, quando você fala do carboidrato, você está falando dos carboidratos complexos, né? Não são os carboidratos simples. Por exemplo, trigo, por exemplo, nem pensar. É, se fosse, se nós não tivesse, porque o trigo já é um outro probleminha. Qual que é o problema do trigo? O problema do trigo é a sua proteína, que também eles modificaram, não modificaram geneticamente. Porque, incrível que pareça, o trigo não é transgênico. Você está brincando? Não, ele não é transgênico. Pode olhar o milho, sim. A maioria do milho, sim. Mas você pode olhar no pacote de farinha, que não tem o Tzinho de transgênico, não. E o que eles modificaram no trigo? Eles fizeram muitos cruzamentos, muito hibridismo. E esse cruzamento levou a uma cadeia proteica muito grande. Foi intestinal? Mais do que o dobro. Eu creio que sim. Para render, né? Para render doença, eu creio. E render também a produção. Mas o glúten, que é o problema, né? Por causa da gluteína, é isso mesmo? É, é por causa... Essa cadeia proteica, chamada glúten, que é a proteína do trigo, ela ficou uma cadeia muito comprida. E o nosso organismo está tendo dificuldade de quebrar as ligações peptídicas, as ligações que grudam um tijolinho no outro. Então, se a cadeia era, por exemplo, tinha 22 aminoácidos, hoje tem 45. Então, ficou mais difícil? Ficou mais difícil? Ficou mais difícil. E aí, está trazendo os problemas da intolerância. De novo, a historinha da pesquisa lá do livro chinês. Tijolinho grudado no outro. O sistema imunológico começa a reagir ao contrário. Aí vem a doença de Crohn, né? E outras... Colite, outras doenças aí de inflamação do intestino. E relacionado ao glúten, tem algumas doenças, assim, que o glúten, ele acaba... Ele acaba provocando mais hoje, na nossa sociedade hoje? Sim, sim. Por exemplo, doenças respiratórias. Eu pego pessoas que, vamos supor, já tirou o leite. O leite, ele aumenta a produção de muco, de catarro. E isso dificulta a eliminação de bactérias e outros elementos aí das vias respiratórias. O glúten, ele pode fazer a mesma coisa. Aumentar a produção de muco, de catarro. E dificultar e piorar a situação daquele problema de saúde que a pessoa já tem. Vai piorar, vai agravar. É igual o leite. Eu falo que o leite é culpado de todas as inflamações, todos os azites no nosso organismo. Se ele não for o causador, pelo menos ele está somando. Ele inflama mesmo, né? Inflama mesmo. Alguns dizem que basta uma gota de leite para inflamar todos os nervos do corpo. E me diz uma coisa, e o glúten, ele tem alguma relação também com enxaqueca? Pode ter, sim. Por que que tem? Eu disse, eu já falei aqui num momentinho, que a maioria das enxaquecas, elas têm origem no estômago. 90% ou mais das dores de cabeça é estômago, que não está trabalhando direito. Então, se não houve uma metabolização boa, uma digestão boa dessa proteína, isso pode gerar, sim, enxaqueca, com certeza. Inflamou, pode atacar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E agora, a ervilha é uma coisa muito boa para a gente poder se alimentar, mas ela tem outros benefícios também, né? E na naturopatia, ela tem algum efeito terapêutico também? Olha, ela é uma leguminosa, né? E como toda leguminosa, ela é rica em proteínas. As leguminosas e as oleaginosas é a fonte de proteína do vegetariano, né? Então, ela, assim como o feijão, a lentilha, né? O grão de bico, todas têm a sua base proteica, né? Proteína boa, de boa qualidade. E todos eles têm outros benefícios, às vezes diferenciados, né? Além de ser uma proteína de boa qualidade. Mas todas as leguminosas, elas, assim, precisam, pelo menos uma delas, pelo menos não, uma delas deve estar presente aí no nosso, na segunda refeição, por exemplo, né? Se não for o feijão, a lentilha, a ervilha, qualquer uma delas. E você, pra gente detoxificar o corpo, você mesmo falou que não precisa detoxificar somente com suco. Mas antes da gente falar qual é a outra coisa que a pessoa faz pra detoxificar sem ser com suco, você tem algum suco que ele é um grande detox? Um power. É um power, um suco que você fala assim, ó, esse aqui é porreta, pode fazer. Porque tem as misturas, né? É, exatamente. Eu sou muito de... da variedade. Porque na variedade, não no mesmo momento, mas da variedade do processo, você vai ter uma oferta maior de nutrientes. Sim. Então, eu não diria que tenha... É que as pessoas, essa questão do detox, ela ficou muito na mídia. E aí, o pessoal, quando eu falo em detox, que eu tenho um curso detox, né? É, curso detox 21 dias. É, aí as pessoas... Ah, doutora, o curso... É, suco detox, suco detox. Elas pensam que é só suco detox, mas não é. Tem todo um processo. O suco detox, ele apenas faz parte. E aí, não precisa necessariamente ser um suco power, sabe? Não, o importante é que você tenha vários tipos de suco durante aquele período que você está de detox, para você dar uma oportunidade de nutrir suas células sem trabalho metabólico. Desintoxicação é isso. Porque o nosso corpo, enquanto ele está de metabolismo, ele não faz faxina. Ele não faz desintoxicação. Quando você coloca ele... Por isso que precisa dessas cinco horas de... Duas horazinhas de repouso. Porque três horas foi metabolismo. E duas horas catabolismo. Que é a hora da faxina, né? É a hora de catar tudo e jogar fora. Que o corpo não absorveu, né? Sim. Então, no processo detox, na utilização do suco detox, o suco não tem metabolismo. É só absorção. Não tem fibra, não tem proteína para quebrar, não tem... Ele está numa forma que você tomou, ele já rapidinho vai estar na corrente sanguínea. Não tem todo aquele processo elaborado. Então, no período que a pessoa está de suco, o organismo está faxinando. Além de líquido, nutrição celular, em grandes quantidades. Em grandes quantidades, porque, vamos supor, você vai fazer esse copo aqui. 300 ml de suco. Você vai colocar... Vou citar um exemplo de um suco que coloca vegetal, hortaliças. Você vai colocar uma cenoura média, ou duas menorzinhas. Uma cenoura média para grande, uma cenoura. Se você for comer uma salada que tenha cenoura, será quantos por cento você vai comer de uma cenoura desse tamanho? Uma cenoura desse tamanho, se você ralar, ela vai dar um monte de cenoura que todo mundo da casa vai comer. Pelo menos umas 5, 6 pessoas vai comer. Mas, quando você faz o suco, foi uma cenoura daquela, e você vai beber o suco daquela cenoura inteirinha. Com toda a nutrição. E ainda não foi. Você fez um suco de cenoura com laranja, por exemplo. Com laranja e couve, por exemplo. Só a laranja tem 150 fitoquímicos importantes para a nossa saúde. Além da vitamina C. 150 fitoquímicos. Aí você pôs, vamos supor, 3 laranjas e 1 cenoura. Que dia que você vai comer tudo isso, assim, num momento só? Se você for mastigar. Além do que, se você for mastigar, tem metabolismo envolvendo. Aí você toma aquilo ali, ó. De uma vez. No copo, pode ir saboreando. É bom ensalivar e tal. Mas o que eu quero dizer é que num copo ali, você tá com um pool de nutrição ali, celular, sem trabalho metabólico. Isso dá descanso para os seus órgãos. E nesse processo de descanso, as toxinas vão sendo levadas para as fezes, para a urina, para o suor. Elas vão saindo. E nutrição entrando. Tá? Numa mão, nutrição entrando e na outra mão, sujeira saindo. E ficou tão bem explicado aí. Além de ficar bem explicado, você acabou deixando uma receita no detox, né? Que é cenoura, laranja e você falou outra coisa também? Pode pôr couve se quiser. Couve também, não tem problema. Isso aí bate no liquidificador? O ideal é você usar um processo de ou de moagem ou então de centrífuga. Sim. Porque para bater no liquidificador, o ideal era você extrair o suco da laranja e bater a cenoura com o suco da laranja. E depois coar. Quando você mistura fruta, hortaliças e verduras, você precisa coar. Precisa coar? Não pode tomar sem coar? Não pode tomar sem coar. Por quê? Porque daí vai entrar fibra, vai entrar todos os elementos, vai ter que mastigar isso, Vai entrar em processo digestivo e também não combina frutas com hortaliças. Frutas do pomar não combinam com horta. Mas que coisa, né? Então, é... Aí acaba desperdiçando. Então, o ideal é coar. E depois também bater a laranja, bater o suco da laranja ali, E acaba que o processo do liquidificador, ele acaba quebrando um pouco a vitamina C também. E tirando as fibras também, né? A fibra, de qualquer jeito, ela vai sair mesmo. Vai sair porque vai coar, né? Vai coar. E outra coisa também, o Ângelo Xavier, mas eu tô aprendendo demais aqui hoje, rapaz. Eu já tinha visto uns vídeos seus, você não é brincadeira não. Então, se tem que ter 5 horas de intervalo, quantas refeições a gente tem que fazer no dia? Boa pergunta. No máximo, 3. É porque de 8 às 8, dá 12 horas. 5 horas de intervalo, já foi 10. O ideal são duas refeições bem feitas e completas por dia. A terceira refeição, ela é totalmente dispensável. E qual que é a mais importante da refeição? A primeira. O café da manhã? O café da manhã. O desjejum, né? Porque não pode ter café. Não pode ter café. O café não. O café é um mau hábito do brasileiro e sei lá de mais... Café não é legal? Não. Café é acidificante do sangue, é vaso constrictor, isso faz aumentar a pressão, tanto nos vasos do cérebro quanto do coração, aumenta os batimentos cardíacos, rouba cálcio por ser acidificante, rouba cálcio, rouba ferro. Não é alimento. Tudo isso o café faz? Você não toma café? Não. Nunca. Jamais. E aquela coisa do café que fala que é bom tomar o café porque você fica mais enérgico? Como é isso? Sim, esse também é um lado negativo do café, apesar de que é levado como lado positivo. É um lado negativo porque é estimulante cerebral. E tudo que age no seu cérebro, que estimula, vai ter um efeito no seu corpo. E por efeito do cérebro, cérebro comandando. Por exemplo, você bebe o café, o cérebro vai comandar uma vasoconstricção de 35% no calibre dos vasos sanguíneos. Isso vai aumentar a pressão cardíaca e a pressão nas artérias. Então, não vai mexer com a pressão. Nossa, nossa. E é o cérebro que vai comandar isso. Aí, o cérebro fala, estômago produz mais ácido aí. Quando a pessoa bebe o café, o estômago produz mais ácido. Esse ácido pode ser o causador da gastrite, da úlcera e tal. Cafézinho. Tirou o café. Mas não pode tomar nem um pouquinho? Eu, pra mim, veneno não tem quantidade, né? Se não é alimento, qualquer tanto que eu botar no meu corpo não tá somando. Nossa, eu tô enrolado. Eu acho que eu tomo uns 10 cafés por dia. Tá enrolado. Tô enrolado. Eu vou falar de coisa boa. A romã também auxilia muito o corpo da gente. Sim, os alimentos como um todo, né? A gente pode falar, ah, essa fruta aqui é maravilhosa, é completa, esse alimento é completo. Não existe no reino vegetal um alimento completo. No jardim? No jardim do Éden tinha. Aqui não tem mais, não. Já era? Já era. Não tem um alimento completo. Eu queria ter nascido nesse jardim do Éden, velho. Porque lá era mais tranquilo, tinha pouca gente. Mas se prepara, porque quando Jesus voltar, a gente vai ter o Éden de volta. Vamos pra lá? Vamos, vamos. Vamos ver se esse negócio... Ele vai transformar essa terra num Éden pra nós. E tudo tem a ver com alimentação? Agora, falando um pouquinho também do álcool. Vamos falar do álcool agora. Como é que fica a questão do álcool? A cervejinha de fim de semana. Como é que o corpo reage aí? Olha, nem precisa falar em cervejinha, em álcool que você toma extra. Porque o próprio álcool que o corpo produz por causa da fermentação, resultante do mau metabolismo, da má digestão, esse álcool já vai fazer subir o colesterol. Porque o álcool, ele é reconhecido como altamente nocivo pelo nosso corpo. O nosso cérebro reconhece o álcool como altamente nocivo. Ele lesa as nossas células, lesa os nossos neurônios. Tem um efeito no cérebro também, é estimulante cerebral, com efeitos terríveis no nosso organismo. E um dos órgãos mais atacados pelo álcool é o fígado. O fígado é o laboratório do corpo. Então, tudo ele metaboliza. Mas, para ele metabolizar o álcool, ele precisa produzir colesterol. Porque é a fração do colesterol, triglicerídeo, VLDL, que vai capturar o álcool na corrente sanguínea e trazer para o fígado metabolizar. Só que aquele álcool que carreou, aquele colesterol que carreou o álcool para lá, ele vai ficando acumulando no fígado. Então, todo dia, se tiver produção de álcool pelo organismo, se a pessoa bebeu álcool, todo dia ela vai ter produção de colesterol, de gordura, e essa gordura começa a acumular no fígado. É a esteatose hepática, que está todo mundo aí sofrendo disso. Dizem que é um grande percentual, né? Bebe ou não bebe, mas está produzindo álcool, está tendo esteatose também. Agora, quem bebe essa esteatose vai progredindo e vem a cirrose, né? Vem todo um estrago aí para o fígado, né? E não tem negócio de nenhuma cachaçinha, nada também, para a rediga do mesmo jeito. Álcool no corpo, o corpo não aceita. Não precisa nem beber, é o que eu estou dizendo. Esse que eu pego muitas pessoas que dizem ter uma alimentação saudável, não bebe, não fuma e tal, mas estão com gordura no fígado ou estão com artérias esclerose, alguma artéria entupida. Essa semana mesmo lá em São Paulo, das pessoas que estavam lá fazendo detox, tinha uma senhora lá bem jovem, que estava com as coronárias entupidas e ela não bebe, nunca bebeu. O próprio álcool produzido ali, porque o colesterol, uma outra fase do fígado é produzir o LDL, porque o LDL vai ajudar a tirar essa gordura que está no fígado, só que ele leva para as artérias. Aí lá nas artérias, na corrente sanguínea, tinha que ter o HDL. Só que o HDL, quem bebe, tem uma alimentação sem cuidado e tudo, ele não tem, o HDL dele está baixinho. Eu já peguei pessoas com quase 2 mil de triglicerídeos, que o normal é 175, 150, com HDL 28. O HDL podia estar 70, 60, 70, estava 28. É porque é ele que vai tirar o colesterol da corrente sanguínea e jogar no intestino. E no intestino precisa de uma alimentação rica em fibra, para tirar esse colesterol do intestino e mandar para as fezes. Só que a pessoa não come fibra, não come fruta, o alimento é tudo refinado e tal, e ainda vai beber. Não tem, não vai ter. Você está assinando a sentença. Está assinando a sentença. Ângela, nós estamos acabando aqui o nosso episódio e tinha trem demais para te perguntar aqui, eu ia perguntar para você sobre o... Mas antes de a gente acabar, deixa eu perguntar para você o seguinte. O rabanete, sabe? O rabanete, as pessoas sabem do rabanete, mas ele tem alguns benefícios ali, está bem? Que não é só para colocar na salada e comer, tem alguma coisa específica no rabanete. Eu sei que você já fala que na natureza tem tudo de bom. É, exatamente. Tudo misturado. É, exatamente. E depois você fala que a diabetes tipo 2. Então, eu recomendo que a pessoa coma uma salada colorida no almoço, de entrada do almoço. Os alimentos crus devem ser sempre colocados de entrada. E ela pode ter duas folhas, uma raiz e um fruto da horta. Seria tomate, pepino, pimentão, os frutinhos que dá lá na horta. O rabanete é uma raiz. E ela, e como todas as raízes e todos os alimentos coloridos, eles têm muita, é uma concentração alta de antioxidantes. Que são, né? Que evita a formação de radicais livres, né? Que ajuda a prevenir o envelhecimento, dá mais vitalidade para a pele, cabelo, unha. É para a vida em si, né? O antioxidante é tudo que a gente precisa, porque vai melhorar a imunidade. Enfim, saúde cardiovascular, né? Então, em todos esses alimentos, eu falo para ter um prato colorido, justamente para você ter essa riqueza toda de nutrição. Na folha, você vai ter feco, você vai ter cálcio, você vai ter vitamina C. Vai ter outros elementos também. Na raiz, você já vai ter mais vitamina A, mais, sabe? Outros tipos de vitamina. Que aquele complemento vai te dar, assim, uma oferta tão grande de nutrição, que seu organismo... Vai agradecer. Vai agradecer. E para a gente finalizar também, vamos bater o martelo na diabetes tipo 2. Porque muita gente está tomando insulina para diabetes tipo 2, né? E é um negócio errado isso aí. Hoje, pela integrativa, já está provado que isso é uma coisa errada, né? Como é que fica essa questão, quem quer melhorar o diabetes tipo 2? O problema é que a maioria das doenças, como elas não têm solução na medicina alopática, né? Na medicina comum, a pessoa já é logo rotulada. Não tem cura, né? Sim. Hipertensão. Você tem um pico de hipertensão. Se você for no médico, ele já vai te prescrever um remédio e vai dizer, vai tomar para o resto da vida. Por que ele fala que vai tomar para o resto da vida? Porque aquele remédio só vai remediar. Eu costumo falar, e o povo já costumou, se curar, se chamaria curédio. É verdade. Mas como é remédio, só vai remediar. Então, vai passar para o resto da vida? Por quê? Porque só vai remediar. Não vai na raiz do problema. E o diabetes e as doenças cardiovasculares, que acabam acompanhando e outros problemas. Eu, para mim, diabetes realmente é uma síndrome metabólica que vai comprometer todos os órgãos do corpo. Porque imagina um sangue grosso, viscoso, na forma de caramelo circulando pelo corpo. Vá por onde passa, vai causando estrago. Se é no cérebro, vai causar Alzheimer, doenças, demência e outros problemas mais. E tudo isso, a base é a alimentação, é o estilo de vida da pessoa. Porque ela vai ser aquilo que ela come. O alimento vai transformar em nutrientes ou vai transformar em toxinas. E o diabetes não é diferente. É uma doença que realmente é típica de maus hábitos. E principalmente maus hábitos alimentares. Envolve tudo porque o exercício físico, o sedentarismo também está na base dessa doença. Porque o exercício físico, quando a gente está em movimento, o músculo precisa de muita energia. E essa energia vem dos açúcares que a gente come, dos carboidratos que a gente come, das frutas, dos cereais e tal. E quando o músculo está ali em exercício, em movimento, ele precisa de energia rápida para queimar ali. E o organismo é tão sábio, Deus fez com tanta sabedoria, que esse açúcar que está na corrente sanguínea, ele entra dentro das células musculares, até mesmo sem insulina. Não precisa da participação de insulina. Então exercitar é básico para quem está com essa doença. Eu falo que a pessoa deveria começar a dizer para ela mesma, eu estou diabética. Porque a qualquer momento eu posso deixar de estar. Se eu mudar os meus hábitos, eu posso deixar de estar. Então eu sou, quando a pessoa fala, eu sou diabético, você nasceu? Se você nasceu diabético, você é. Agora se você não nasceu, você não é. Você está. Você está. E se ela tiver essa noção, que tem que mudar os hábitos, tem que praticar exercício físico, tem que dormir cedo, tem que comer certinho, tem que deixar de usar certos tipos de alimentos. Não tem por que a doença não ter cura. Tem que ir embora, né? Vai embora, não tem como. A gente estava lá com um grupo de pessoas, né? E alguns chegaram ali tomando remédio de pressão, tomando remédio para diabetes. Eles chegam, deixam o remédio lá, quando é insulina, a gente guarda na geladeira e eles vão para o processo detox. Eles nem lembram de tomar insulina, vai medir a glicose, está normal. O rapaz falou, nossa, doutor, olha aí, minha glicose está... Peguei ele e a esposa lá, medindo a glicose lá no housing lá do hotel. Nossa, a glicose, olha, está baixa, me deu 85. Sem tomar remédio. Sem tomar remédio. Cerou o diabetes. Óbvio, nós vamos ter que fazer outro episódio, porque não tem demais para eu te perguntar. E você pensou que eu ia ter que falar mais, né? Eu ia ter que deixar minha língua, mas é muito fácil. Obrigado, obrigado mesmo, vamos fazer outro episódio, fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Que você deixasse os seus agradecimentos finais e nós vamos finalizar e em uma próxima vamos bater mais papo. Tá certo. Então, para mim foi um prazer estar aqui, porque quando a gente está conversando sobre isso, né? Isso vai, alcança as pessoas. Exato. E é muito importante, porque se as pessoas entendem e começam a fazer, não tem como, o resultado vem. Então, a gente está sempre à disposição para participar, justamente para alcançar o maior número de pessoas possível, né? Serem ajudadas. Porque é tão, assim, gratificante. Esses dias eu estava entrando no ônibus, vindo do Tocantins, e aí uma seguidora entrou lá, assim, no ônibus, de repente. E, nossa, e me agradecendo, eu perdi 20 quilos, a minha mãe, não sei mais quem, não sei mais quem, seguindo seus vídeos ali no canal. Então, quer dizer, é muito gratificante você ver uma pessoa radiante ali, de alegria, de felicidade, por causa dos benefícios que receberam de informações assim, né? Exatamente. Em um momento como esse, quantas informações a gente não passou aqui, né? Vai captando e botando em prática, né? Muito bem, chegamos ao fim aqui de mais um episódio do nosso Café da Tarde, até o próximo episódio, se Deus quiser, e ele adquirir. Com certeza. 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 Obrigado.